Pessoal, esse é um vídeo exclusivo para o nosso canal de YouTube, Coronel Telhada. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, se inscreva lá, toque o sininho lá para receber os nossos vídeos, nossas informações. É importante a sua participação e a divulgação também do nosso canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado estadual. Estou gravando esse vídeo aqui porque muita gente me perguntou na internet a respeito da ocorrência que houve lá a sexta-feira passada, dia 29 de maio, por volta das 14 horas, em Baruiri, ou pior, Santana do Parnaíba. Foi no Alphaville 5, Santana do Parnaíba. O que aconteceu? Foi veiculado na rede social um indivíduo aparentemente alterado, talvez por uso de álcool, e ele, de dentro da porta da casa dele, ele gritava com dois policiais militares, ofendendo com palavras de baixo calão, dizendo absurdos, absurdos para os dois policiais militares. Os dois policiais militares eram a soldado Jéssica e o cabo Ferreira, do 20 Batalhão, do 20 BPM, lá de Baruiri. Bom, a ocorrência foi filmada pelos próprios policiais, mas não foi mostrado o desfecho dessa ocorrência, que eu achei uma pena, porque deveria ter mostrado o desfecho. O indivíduo de nome Ivan, não vou citar o nome dele todo aqui, mas o Ivan foi preso pela polícia militar, conduzido ao descrito policial, e lá ele foi feito um boletim de ocorrência sobre os seguintes crimes que ele cometeu. Desacato, desobediência, ameaça, injúria e violência doméstica. Porque a polícia fez chamada, porque, salvo engano, estaria acontecendo um problema entre a mulher, não sei se houve agressão ou não, mas houve um problema entre ele e a mulher, inclusive ele tinha uma criança na filmagem, e se ele não respeitou a filha dele, que estava na filmagem, ele não ia respeitar os policiais mesmo. Mostra bem que aquele indivíduo estava completamente alterado, e os policiais agiram corretamente, até filmaram a situação. E depois, foi uma pena, como eu disse, que não mostraram a detenção dele. Eu não sou de falar o que eu faço, eu procuro agir, não sou de ficar cantando os quatro ventos, mas como as pessoas estão me inquirindo, eu tenho um dos nossos colaboradores, o presidente Farina, que trabalhou lá no 20 Batalhão, entrou em contato comigo, e se deslocou até os dois policiais militares, conversou com o cabo, inclusive conseguiu pra ele um advogado, um bom advogado, e o policial militar já está indiciando esse indivíduo por direitos, que os seus direitos foram aí, no caso, vilipendiados, foi injuriado, foi defamado, enfim, teve todos os seus direitos difamados, e o policial já está indiciando esse indivíduo, e com certeza ele vai responder. Depois ele fez um vídeo pedindo desculpa, dizendo que estava sob efeito de álcool, uma desculpa até meio esfarrapada, até nem a cara ele mostrou. Ele é tão valente que ele xingou tantos policiais, mas na hora de fazer o vídeo ele não mostrou a cara pra mostrar que estava pedindo desculpa. Então ele vai responder na justiça sim, vai responder pelos crimes que ele cometeu na justiça, no distrito policial, e também na ação de danos morais que os policiais estão movendo contra ele. Parabéns aos policiais militares, e não deve ficar assim mesmo, desacatou, injuriou, tem que responder, eu sou favorável a isso, e trabalho plenamente nessa convicção de quem pratica erros tem que assumir o que fez de errado. Parabéns aos policiais militares, estamos acompanhando sim, mas como eu disse, eu prefiro fazer a minha parte aqui quietinho do que ficar divulgando a todos. Mas já que tem muita gente me perguntando, essa é a realidade do que foi feito, a ocorrência acabou com o indivíduo detido, sendo indiciado, e agora ele vai respondendo à justiça por todas as... ia falar um absurdo, mas não vou falar por todas as... os crimes que ele cometeu, tá bom? E nós estamos à disposição de todos, não só dos policiais militares, mas de todos que nos acompanham. Tenha um excelente dia, Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.